Bom dia, Brasil! Olha a minha cara de destruída. Ontem fui dormir às 12h30, que eu acompanhei Fearing da Riachuelo depois de Ronaldo Fraga e hoje tem mais. Passei um Lime Crime pra dar um tapa no tom safo. A cor é Babette, que eu amo. Comprei em Nova York, porque não tem Brasil, né? Hoje o dia vai ser bem puxado. Eu tenho dois desfiles e dois Fearing. Eles têm o Fearing da Austin e o Fearing da Riachuelo, o Giovanni da Bapara. Participar de Fearing é muito legal, porque eu vejo toda a coleção antes de ir pra Fashion League e eu vejo todo o retrabalho que às vezes eles têm de refazer. O que eu mais gosto é de ver que as peças feitas na maçanela são só pra lá e as peças são pra Arara, tipo, mais comerciais e eu vejo muito essa diferença. Ai, a botinha é babado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti